Essa semana eu compartilhei no meu Instagram um recado que eu recebi aqui no YouTube. Em um dos meus vídeos, uma pessoa fez um comentário que mexeu muito comigo. Isso acontece diversas vezes e com base nesse comentário que eu vim falar com vocês algumas palavrinhas que tá aqui no meu coração, que eu espero muito que assim como fez muito bem pra mim, possa fazer pra você também e te leve a refletir sobre algumas coisas. Vamos lá pra esse vídeo de reflexão? Será que é um parei pra te contar? Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, se você tá aqui pela primeira vez. Meu nome é Jana Camargo e eu tenho um quadro aqui no meu canal em que eu paro pra contar alguma coisa pra vocês. Essas coisas, seja o que aconteceu na minha vida, causos e também coisas que tá aqui na minha cabeça martelando e que eu gosto de colocar pra fora e compartilhar com outras pessoas e levar mais pessoas pra refletir junto comigo. Então hoje, nesse domingão ensolarado que tá por aqui, eu parei pra contar pra vocês sobre um comentário que eu recebi da Shirley. Gente, que pessoa especial! A Shirley é uma inscrita aqui do meu canal que já me acompanha há bastante tempo e revelou pra mim, através desse comentário, feedback do que eu tenho passado por aqui, que fez bem na vida dela e que só que, neste momento da minha vida, fez mais bem ainda pra mim. Mais bem ainda, tá certo? Fez muito bem pro meu coração. E eu tô com esse recado a semana inteira martelando na minha cabeça. Eu falei, gente, isso aqui precisa ser transformado num vídeo. Então eu vou ler aqui pra vocês esse recadinho que a Shirley deixou pra mim. A Shirley Ferreira disse Você é uma bênção de Deus para as nossas vidas. Um instrumento pra levar a palavra de Deus aos nossos corações. Várias vezes, quando eu estava em depressão, Deus sempre enviava uma palavra através de você. Onde eu recebia forças e hoje estou de pé, pela graça de Deus. A Júlia está linda e enorme. Lembro dela no carrinho de bebê. Beijos. Tem certos vídeos que eu faço aqui no canal que eu sinceramente, eu falo pra vocês aqui, olhando nos olhos, que eu faço pra mim. Eu faço pra eu ter memórias desses momentos e pra eu registrar esses momentos de uma forma legal, de uma forma divertida, editada. E eu ter esse registro pra sempre, pra que um dia lá na frente os meus filhos possam ver coisas que eles viveram e que eles nunca vão esquecer. Tem outros tipos de vídeo que eu faço pra compartilhar com outras pessoas coisas que eu acredito que possa acrescentar na vida delas, que possa ajudar de alguma forma. Eu recebo aqui vários comentários de pessoas que foram ajudadas com esses vídeos, que aprenderam coisas novas, coisas que nem tinham noção de como eram. Outras só curiosidade mesmo. Eu recebo comentários de quando eu mostro o vídeo passeando por algum lugar, ou mesmo na minha cidade, de pessoas que hoje estão aqui e que reconhecem nos vídeos. Isso dá um sentimento tão bom pra mim que me faz assim, concretiza dentro de mim que realmente eu faço parte da vida de outras pessoas de uma maneira positiva. E eu gosto muito. É isso que me faz voltar aqui sempre pra gravar. Mas um comentário como o da Shirley mexe com os meus sentimentos assim, mais profundos. Eu tenho pra mim, como missão de vida, isso não foi ninguém que me falou, não é uma pessoa que instituiu essa missão. Algo que eu detectei, que eu gosto, que faz parte de mim, que é compartilhar, acrescentar coisas na vida de outras pessoas, principalmente mulheres. Eu sempre falo isso, é uma paixão pra mim, porque eu entendo, eu vivo coisas semelhantes e eu tenho as minhas lutas também. Então eu tenho empatia por mulheres. E eu gosto de aprender coisas pra mim, mas pra passar isso também. Eu gosto de receber coisas pra minha vida, mas pra que eu possa passar também. E receber o quê? Receber ensinamento, ministrações, bênçãos, milagres. Eu gosto disso, de chegar através das pessoas nessa parte emocional, que possa, que o meu objetivo, a minha vontade, o meu sonho, é que essas emoções possam aflorar coisas melhores, coisas mais alegres, que façam algo bom pra outra pessoa, sabe? Às vezes passa pela minha cabeça a reflexão de quem é você, Jana, pra querer isso nas outras pessoas? Pra fazer? Quem é você? O que você tem de bom pra que você faça isso acontecer, que essa vontade aconteça? E aí, o que que acontece? Chega a Shirley na minha vida. Pessoas como a Shirley na minha vida e para a vida dela, assiste meu vídeo e gastam tempo ali escrevendo palavras importantes, fortes, que mexem com a minha vida e respondem essas questões, sabe? Traz pra mim a resposta dessas perguntas. E isso é muito especial. Eu quero dizer pra vocês que eu tô falando do recado da Shirley e eu agradeço imensamente a Shirley. Meu Deus, esse vídeo tem que ter o nome da Shirley, né? Porque eu só vou falar da Shirley hoje. Mas eu gostaria que você que tá me assistindo seja homem ou mulher, que você colocasse o seu nome, que a Shirley seja uma representante sua, seu. Porque o que eu tô falando é pra todos vocês que tem a capacidade de absorver certas coisas que outras pessoas que estão dispersas ou que estão dispostas a somente destilar veneno, destilar sentimentos ruins, procurar defeitos nas pessoas, não tem essa capacidade. Então, pra você que tem essa capacidade, eu gostaria muito que você pegasse pra você essas palavras, entendeu? Mas voltando ao recado da Shirley, isso pra mim é a maior recompensa por tudo que eu faço, por toda essa missão que eu peguei pra mim, essa vontade, esse desejo de gastar o meu tempo com essas coisas, é um recado como da Shirley. E eu quero dizer pra Shirley e pra todos vocês, não é sempre assim, tem dias que eu penso que, meu Deus, eu não tenho nada pra passar pra frente, como pode uma pessoa como eu, cheia de erros, cheia de problemas, acredito que, assim como você, tenho muitos problemas. Qual que é a mensagem que eu quero passar pra vocês? Eu decidi que o que eu quero expor da minha vida é o que eu tenho de bom pra passar. Isso quer dizer que eu não vou contar os meus perrengues, contar alguns problemas que acontecem na minha vida. Eu acho legal passar, sim, algumas coisas como essa porque a gente se identifica. Assim como eu disse no último vídeo em que eu falei com a Lilian, o vídeo sobre o autismo, eu acho que quando a gente ouve outras pessoas contando os perrengues da vida dela, a gente meio que se sente representado, sente que a gente não tá sozinho, que tem mais pessoas que passam por isso. Mas, a minha intenção real não é de passar perfeição, mas é de passar inspiração. Não que eu seja uma inspiração, mas que buscar essa inspiração no pensamento positivo, na nossa fé em Deus, que é algo caro pra minha vida, né? Então, eu tento nesses 10, 20 minutos que eu gasto na internet, passar essa mensagem. E, graças a Deus, isso tem chegado assim como chegou na Shirley no momento em que ela tava passando por um período muito difícil de depressão. Ainda assim, com os problemas dela, ela teve a capacidade de absorver o que eu tinha de bom pra passar. Então, eu sou muito feliz, eu sou muito grata por isso, por receber um feedback desse, pela vida da Shirley, pela vida das pessoas que tem essa capacidade, parar de olhar os defeitos, de apontar. Eu acho que todo mundo tem espelho em casa, eu acho que a gente consegue fazer uma autocrítica da nossa vida e saber aonde a gente precisa mudar. A gente não sabe o que a outra pessoa tá fazendo. E uma palavra, uma palavra que a gente der pode ser um gatilho pra coisas horríveis que podem acontecer. Eu tenho vivido momentos difíceis na minha vida, difíceis, complicados, tensos, temerosos, mas eu escolhi fazer diferente, ser um canal de bênçãos, ser um agente de positividade, de cura, de fé, um agente que leva a fé. Imagina você com a sua vida, com as suas palavras, você conseguir despertar a esperança em outra pessoa, a esperança de um futuro melhor, a esperança de um relacionamento feliz, seja com seu marido, com seu filho, com seus amigos, com Deus, no trabalho, a esperança de conseguir fazer coisas novas na vida e não ficar enterrado na frustração, no sentimento ruim, mas a esperança de que a gente pode, tudo que a gente quiser, que a gente precisa querer, a gente precisa lutar e nunca desistir. Às vezes a gente luta, às vezes a gente cai, aí a gente levanta, recomeça, às vezes cai de novo, mas o importante é nunca desistir. Eu tenho tentado levar isso para todas as áreas da minha vida e eu acho que isso que me deixa de pé, que não me deixa caída no chão e que me leva para um lugar mais profundo em que eu não tenha força para levantar. Então a minha fé, o meu pensamento, as minhas palavras que eu quero melhorar ainda mais, mas que eu estou aqui para falar para vocês, escolha isso também. Faça escolhas que levem você para um lugar melhor, mas que você consiga arrastar com você também pessoas para um lugar melhor também. através das suas palavras, das suas atitudes, das palavrinhas que você escreve na internet, do sentimento que você carrega no teu peito. Amém? Amém, irmã! A irmã está quase pregando aqui para vocês, mas é uma mensagem de coração, de coração, que você receba mesmo de coração essa reflexão, que você pare aí para pensar as palavras que você tem usado, o sentimento que você tem colocado para fora, se isso faz sentido para você, se você vê uma esperança de dias melhores, de relacionamentos melhores, para para pensar e ver se vale a pena. Eu estou fazendo esse exercício por aqui e estou aqui para falar para vocês que o recadinho da Shirley é sim uma resposta importante para mim e todas as palavras que vocês colocam aqui para mim como feedback, eu estou sempre pedindo para vocês comentar, escrever aqui nos comentários o que vocês acharam no vídeo que isso faz diferença na minha vida. Eu estou muito grata a todos vocês que têm me acompanhado nesse retorno aqui no canal e muito obrigado por você ter parado para me ouvir mais esse dia. Um grande beijo para todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!